Patrícia Moraes Eu não poderia tá feliz assim Só que esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe, esse fim de tarde Toda essa vontade de você e mim Esse sorrisinho nas acarecer O que é mais justoso de encontrar alguém Que deixa a vontade, dá prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei, é foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chega a querer ficar, sei lá Você poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Esse sorrisinho nas acarecer O que é mais justoso de encontrar alguém Que deixa a vontade, dá prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei, é foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei que a gente junto não tem pra ninguém Oh, nada, nada, nada é mais importante E a vontade sincera de te ver Chega a querer ficar, sei lá Você poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não A gente não vai errar A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo contar A gente foi feliz tentando acertar 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 E aí